Chegar no dia de hoje, talvez uma das mais lindas cerimônias que eu participei nesses três anos de pouco Acontece hoje aqui na linha 98 sul, no quilômetro 4, na associação Bons Amigos Que me faz entender que o mandato vale a pena, que a gente tem condições de se realizar no mandato De transformar a realidade da vida das pessoas Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, representando o escritório e toda a minha equipe Vendo aqui a conquista que o Oseias teve, o Oseias representando toda a comunidade, Bons Amigos Uma emenda que foi colocada aqui pelo Ismael Crispim, o nosso deputado Um colega de longa data, que tem um olhar muito carinhoso para a nossa cidade, para o nosso município E a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 4, 12 Que é melhor serem dois que andar só E aqui eu vi isso hoje acontecendo na prática Nós devemos viver dias de fé E é isso que o nosso deputado, juntamente com o Oseias, tem vivido nesses dias É honroso hoje ver toda essa estrutura, estar aqui comemorando Mas nós sabemos que são dias de muita luta Então eu quero dizer para você, na sua luta você não está só Então junte-se aos bons amigos e assim você vai conseguir prosperar na sua vida Quero aqui agradecer em nome da Bons Amigos Agradecer a todos os presentes, os vereadores, a autoridade Quero agradecer aqui de coração o nosso deputado Ismael Crispim Por esse delíssimo trabalho que ele vem fazendo no nosso município de São Miguel do Iguaporé No nosso estado, é um deputado que eu admiro muito Então eu tenho que mandar aqui um grandioso abraço a toda a equipe do deputado Que está aí nos apoiando Eu fico muito feliz e não posso esquecer também do nosso governador Marco Rocha Que através dele também a gente teve essa conquista Então meu muito obrigado aí de coração Hoje quero agradecer ao nosso deputado estadual Ismael Crispim Estamos aqui na linha 98, na associação Bons Amigos Mais um investimento do nosso deputado Fora os outros investimentos que já fez no município Está fazendo investimento aqui hoje para a agricultura Atendendo a associação com o secador de café Vai melhorar aí o investimento na agricultura do nosso município Parabéns deputado, Deus abençoe e continue assim E é muito grato estar aqui representando a minha comunidade A linha 102, logo 6 Que lá também tem alguns sócios E é muito agradecimento também, é importante A gente agradecer ao deputado Crispim Porque a gente vê o trabalho do Ebelo que ele faz para todas as pessoas Principalmente as associações É muito gratificante estar aqui hoje Pelo nosso esforço de todos colaborarem A construir esse grande barracão aqui Que é a nossa associação A qual eu e minha família fazemos parte Então nós estamos muito agradecidos por tudo E por esse grande benefício que nós conseguimos Graças ao deputado Ismael Crispim Estamos aqui para agradecer o nosso deputado Ismael Crispim Que não tem medido o esforço atendendo toda a associação E nesse momento chegou a vez da associação Bons Amigos aqui da linha 98 Parabéns ao nosso deputado Ismael Crispim O nosso presidente da associação, Ozeias Muito bom estar aqui hoje na linha 98 Associação Bons Amigos Junto com os amigos Aqui, prescriando esse grande evento Um recurso liberado, deputado Ismael Crispim 140 mil reais E não só aqui os recursos liberados Todas as linhas do município Tem recurso liberado, deputado Ismael Crispim Estamos juntos, forte abraço Conte para o nosso mandato Deputado Ismael Crispim Parceiro de São Miguel, parceiro do Estado de Rondônia Feliz nesta manhã Feliz por mais uma conquista Realização e compromisso Aquilo que a gente falava na campanha Sobre a divisão da fatia do bolo Hoje nós vemos ela chegar Isso é muito importante Ver o mandato chegar E poder honrar o compromisso feito com o nosso eleitor Meu muito obrigado a cada um de vocês Nós só temos a agradecer ao deputado Por estar investindo no nosso município Em especial na agricultura do nosso município Onde é que nós mais precisamos Onde é o maior rendimento do nosso município É na área da agricultura Parabéns deputado Parabéns ao governador Marcos Rocha Por ter essa visão Da área da agricultura do nosso município São Miguel do Guaparela Muito obrigado A todos e parabéns Nós estamos aqui na linha 98 Sul no quilômetro 4 Uma alegria poder participar Desse evento tão marcante na nossa vida Aqui na Associação Bons Amigos Estamos realizando aqui a entrega De um secador e uma máquina de café Para essa comunidade Numa festa muito bonita Podendo falar das nossas ações Falar dos nossos sonhos E compromisso com Rondônia E assim a gente segue Trabalhando por Rondônia Lutando pela nossa região Forte abraço a todos Rondônia Rondônia Obrigado.